Olá, famílias! Olá, crianças, bebês! Tudo bem com você? Espero que sim! Bom, meu pai já está aqui para fazer mais uma atividade com vocês aí em casa, para ocupar esse templo, para estar estimulando, incentivando o bebê a aprender, a explorar. E hoje nós vamos falar um pouquinho das texturas, sim, que tem muito a ver com o tato, com as mãozinhas dos nossos bebês. E não só o tato que eles experimentam no mundo, mas sim com a boquinha, com os pezinhos, a pele, tudo é uma maneira de exploração. E de aprendizado deles. E nós, enquanto adultos e cuidadores que somos, temos que ajudá-los a apresentar essas texturas, tudo ao seu redor, né? Então, hoje eu vou dar aqui algumas dicas de como fazer isso com o seu bebê aí em casa. De uma maneira segura, tranquila, né? Divertida, porque todo momento do bebê tem que ser uma grande diversão, uma grande brincadeira, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Vão lá disponibilizar um tapete, pode ser em cima da cama, né? Um lugar que seja seguro para o seu bebê, para você deixar ele sentadinho, bonitinho ali, certo? Então, o que vocês vão utilizar para estar estimulando? Ah, é uma coisa muito difícil? Não! São coisas que vocês têm aí em casa. Até separei alguns objetos aqui para vocês. Então, o que a gente vai poder separar para o bebê? Esponjinha, sabe? Essas de banho ou de louça. Ó, eu tenho a de louça. A de louça, ela tem os dois lados. O lado macio e o lado que é mais áspero, né? Para quem não tem a esponjinha, que eu acredito que isso aqui todo mundo tenha. Para a parte áspera, para você trabalhar a textura áspera com o seu bebê, vocês podem utilizar a lixa. Sabe aquela lixa que usa para a parede, para pintar, né? Lixa parede. Ou uma lixa de unha. A lixa de unha, gente, é um pouquinho mais complicadinho, porque eles podem levar na boca. Então, cuidado. Esteja atento a isso, tá? Todo material que não dá para o bebê pôr na boca, gente, fica de olho. Então, a lixa também, ela dá essa possibilidade dessa textura áspera. Depois, eu tenho aqui o ursinho de pelúcia. No caso, é um coelhinho, ó. Bichos de pelúcia, que tem a textura macia para o seu bebê explorar. Também tenho bolinhas de algodão, tá? Vocês podem abrir essa bolinha para o bebê, ó. Pode estar passando no rostinho para o bebê sentir. Que, como eu falei, a pele é um dos sentidos, né? O sentido do tato. Então, vocês podem usar o algodãozinho, né? A esponjinha macia. E também, podemos usar um pincel. Ó, que também é macio. Tem um pincel aqui, mas é o pincel que vocês tiverem aí em casa. Às vezes, tem pincel de maquiagem ou outro pincel. Você pode estar usando com o bebê. Tudo onde ele consiga perceber a diferença ou semelhança dessas texturas. Por exemplo, esponja com pincel, que são macios. O algodão e o bichinho de pelúcia, que também são macios, né? Tudo isso que você vai estimulando. Passa na mãozinha, no rostinho, nos braços, no pezinho. O pezinho, eles vão ter uma cóceguinha, né? A percepção lá é de cócega. Também é legal pra fazer. Outro material que vocês podem utilizar é uma escova de cabelo, ó. Que ela já cutuca um pouquinho mais. Também, você pode estar fazendo um estímulo no pezinho do seu bebê. Na mãozinha, claro. Cuidado pra não machucar. Se vê que ele também não gostou, não insista. Mas apresente essa textura diferente pra ele estar tocando. Eu separei aqui também um pedaço de papelão. Eu tirei uma das partes dele e ele ficou assim, ó. Ondulado. Que é uma outra textura também que a gente pode estar apresentando. Só fazer assim, ó. Faz até um barulhinho, ó. Certo? Apresenta essa textura pro seu bebê, ó. Olha, pode até brincar. Vamos ouvir, ó. Nossa! E vai interagindo. Veja a música dele. Cuidado pra que ele não leve na boca, porque não pode. Eu tenho outro potinho aqui, ó. Que também simula uma textura ondulada, ó. Também pode fazer barulhinho. Pode cantar uma música com ele, fazendo barulho. Pode pegar até mesmo um objeto e pra fazer, ó. Tudo, gente, simula a percepção. Tanto tátil, visual, né? Auditiva. No caso aqui desse barulhinho que faz, ó. Isso é um grande estímulo. As texturas ajudam a desenvolver essa percepção dos bebês. A percepção do mundo. Que o mundo, ele tem diferentes texturas. Macio. Áspero. Ondulado. Né? Várias texturas que a gente vai encontrar por aí. E às vezes, se você perceber em algum ambiente aí da sua casa uma outra textura. Leve seu bebê até lá. Faça ele por a mãozinha. Sentir. Comente. Olha que gostoso. Vamos passar. No caso também, vocês podem usar, ó. Uma textura lisa. Eu peguei uma bandeja aqui, ó. De papelão. Ela é bem lisa. A textura lisa já é mais fácil. Em cima da mesa, né? Se for uma mesa de vidro, qualquer outra. Que seja lisa. Você pode estar falando. Olha que liso. Diz lisa. É bem interessante e bem legal. É o momento de conhecer o mundo através do tato. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado. E que façam ali com o seu bebê, com a sua criança, pra estimular. Um grande beijo e até mais. Tchau. Tchau.